e aí tudo bom esse aqui é o agaporn ou inseparável de swindern lápis de cor papel ingres muito bonitinho ele muito colorido é 21 do 3 de 1994 lápis de cor fica também muito maneiro tem artistas conseguem fazer com o simples lápis de cor que seu filho usa para brincar um desenho realista parecido com uma foto é um dia talvez eu chegue lá né mas por enquanto eu vou aqui mostrando para vocês o que eu fazia em 1994 um grande abraço